Oi gente, estamos de volta. Já saímos do parque, tá? Aqui é a cidade de Santo Inácio, Argentina. Nós estamos numa das ruas aqui, não me pergunte o nome que eu não sei. Só para afirmar para vocês o seguinte. Aqui é o complexo do parque. Parque Jesuítico Guarani San Ignacio Mini. Esse é o nome do complexo todo. A Zona Alba está atrapalhando ali, que ela está tirando foto. Então, mas vocês ficam vendo ela tirar foto. Ah, que é esse daqui, ó. Ah, essa é a frente do complexo todo. Ok? Lá é o museu. À esquerda aqui é a bilheteria. E é isso aí, gente. Encerramos aqui o nosso passeio pelo parque Jesuítico. A gente vai para o hotel agora. Nós estamos arrumando um hotelzinho aqui, que é tipo de um hostel. Muito legalzinho. Aqui atrás mesmo. Tranquilo. Vamos lá arrumar as coisas, tomar um banho. E vamos voltar à noite para ver o espetáculo de luzes. Aí a gente filmou para vocês. Secai. Secai.